O salário médio de operador é tão baixo, por que eu devo me dedicar se o salário médio de operador é tão baixo? Primeiro nós temos que entender que a média, como o próprio nome diz, é a média. Então tem gente ganhando mais, tem gente ganhando menos. Então não se fixe na média. Segundo, você quer ser um operador da média ou você quer ser um bom operador, um operador acima da média? Para ser um operador acima da média, você precisa se dedicar, estudar, trabalhar, fazer sempre tudo bem feito, com seriedade, com honestidade e com cuidado, cuidando do maquinário como se fosse seu. E aí você com certeza vai ser um operador acima da média. E operadores acima da média têm salários acima da média. Então não se preocupe com a média, saia da média. Tá bom? Se você gostou da dica, já curte, compartilha e me segue. E aí E aí E aí